o salve rapaziada aqui quem fala o botãozinho rapaziada eu tô aqui para comunicar aqui um pouco vocês aí tá não se iludem não se iludam aqui no VIP Pro tá eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar que tá rolando uma lavagem de dinheiro aí certo no Brasil sobre a VIP Pro e eu vou tá falando para vocês mas antes disso deixa o like aí se inscreve no canal ativa notificação para não tá perdendo aí novidades nem vídeo certo é para quem não sabe a VIP Pro é um site que disponibiliza vários aí vários hack aí certo rapaziada para todos os jogos para free Fire Garena o AV tá Transformers todos os tipos aí de jogos tá até o Amon tem tá eu vou te explicando aqui para vocês que eu tenho eu tenho um cartão de crédito internacional certo da Visa é eu não fiz a recarga porque eu não sou bobo YouTube nem nada tá eu não compro nada sem ter informação nenhuma tá rapaziada então eu fui aqui contato via telegram certo vou explicar aqui para vocês o que que aconteceu o meu telegram o meu número de celular ele é brasileiro tá rapaziada é eu tentei entrar em contato com o cara da VIP Pro tá eu não consegui porque quando eu mandava mensagem para ele alguma coisa impedia a mensagem certo é eu vou então tá revelando aqui um mistério aqui para vocês tá rapaziada é eu tive que fazer eu tive que pegar um número da gringa lá dos Estados Unidos e entrar no telegram tá esse número aqui nem meu é tá eu só aloguei para entrar em contato com o dono da VIP mod Pro tá rapaziada como vocês podem ver aqui assim eu consegui falar com ele tá eu perguntei para ele se é 100% confiável a versão VIP mod Pro é um ponto 54 versão 2 essa nova tá tendo aí na que tá rolando aí certo e aqui você pode ver que é esse aqui é o cara lá do site da VIP Pro tá o que que acontece eles fazem o seguinte você faz uma recarga via PayPal pelo cartão de crédito internacional para eles por 15 dólar no valor de 80 reais tá galera só que o que que acontece acontece é o que que anda acontecendo aí rapaziada acontece é o seguinte para mim isso aqui é uma lavagem de dinheiro tá é uma porque para quem tem o número brasileiro que é mais 55 não consegue entrar em contato com ele tá porque ele não tá no Brasil esse número aqui não é do Brasil tá o número dele é lá dos Estados Unidos então ou seja é não tem como tipo assim se você comprar dele não tem como você solucionar é chamar a polícia coisa do tipo porque o cara tá lá nos Estados Unidos certo a não ser que você aciona a Interpol para descobrir coisa do tipo do cara tá então eu fui atrás dele para comprar o hack dele para revender certo e aí então eu descobri rapaziada que esse cara aqui ó você pode ver aqui ó que tá ele tá aqui tá ele coloca até aqui o nome dele de vip mod oficial aqui para meter o louco tá rapaziada mas você pode ver aqui que no telegram dele não tem nada tá não tem nada tá não tem mídia e docs e nem link de nada a única coisa que tem é que ele viu que foi mais recente tá rapaziada então cuidado aí aqui com esse golpe aí do vip mod pro aí tá galera o que que anda acontecendo então você faz uma recarga você vai atrás você tipo assim você tem que fazer essa recarga para ele te dar um usuário e senha tá rapaziada para você conseguir logar aqui e fazer o download do hack certo é eles falam aqui ó você pode ver aqui ó aqui ó download Android game mod VIP contact contact Estados Unidos tá então ele tá lá nos Estados Unidos só que ele tá lavando o dinheiro dessas pessoas que compram o vip mod achando que ele vai passar o o username e o password tá rapaziada então isso aqui mano é uma lavagem de dinheiro espero que vocês não vão cair nesse golpe aí tá eu tenho o cartão eu não fiz a recarga eu ia comprar o vip mod do cara tá rapaziada vou ser sincero aqui para vocês que eu comprar o vip mod do cara para tá revendendo aí pelo Brasil certo mas como que esses negócios de hacker coisas aí coisas do tipo você sempre tem que dar uma desconfiada tá eu não sou bobo nem nada eu não sou tonto eu não comprei dele tá primeiro eu fui conversar conversar com ele ele ainda não respondeu certo eu não posso dizer aqui para vocês é confiável para mim é uma lavagem de dinheiro tá ao menos que ele prova ao contrário respondendo passando as informações e tudo tá não comprem de ninguém tá não comprem nem do site nem de ninguém aí que divulga no YouTube aí tá aqui falando que tá vendendo cuidado hein rapaziada isso aqui é saque mano isso aqui é golpe beleza rapaziada que que acontece eles estão lançando vários aplicativos de mod menu sem ter gerador de MI ou seja quando você baixa automaticamente o mod menu que não tem um gerador de MI é o seu celular é banido e você nunca mais consegue jogar free Fire tá rapaziada eu vou tá explicando vou tá mostrando aqui aqui para vocês eu tenho o aplicativo deles craqueado certo mas não porém não tem login nem senha Oi tá rapaziada então esse aqui é o aplicativo deles tá eu consegui baixar aqui craqueado certo é porém aquele esquema tá rapaziada ainda não fiz a recarga porque você só pode pegar o username e password direto é tendo com é tendo contato com o cara tá você pode fazer a você pode pagar para o cara mas não adianta nada se o cara não falar com você e não passar o username nem o password tá essa parte aí que eu não confio por enquanto eu tô tentando entrar em contato com o cara mas mano eu não sei se é confiável tá rapaziada então se você é novo no meu canal me segue aí acompanha esse passo a passo aí se vai dar certo ou não é então creio eu que o Free Fire ele tá chegando a falência deles aí tá rapaziada cuidado aí viu Free Fire tá pouco para ser falido aqui o vip mod menu dos cara aqui tá rapaziada aí eu não vou falar que não vou falar que é confiável porque o cara ainda não deu resposta para mim ainda e eu não fiz o pagamento só vou fazer o pagamento se ele me der a resposta certo aqui você pode ver aqui ó rapaziada ó você pode ver aqui do lado aqui ó tá escrito um lock de vice fake me que que acontece quando o seu é quando você clica ali você pode entrar no jogo para utilizar o hack tanto na clássica como na ranqueada certo o que que acontece é isso aqui eu vou deixar de recado para muitas pessoas aí que andam baixando o mod menu que não tem esse aqui ó que não tem mano todos a mod menu que você baixar e não ter um lock de vice fake me é você não consegue entrar na ranqueada esquece muito menos na clássica beleza porque esse aqui é o único mod menu que consegue entrar mas para mim isso aqui é uma não sei se é uma lavagem de dinheiro tá rapaziada é eu tentei como vocês viram lá eu tentei entrar em contato com o cara e o cara não respondeu e o mais incrível de tudo que não tem nenhuma informação do cara e só tá visualizado mais mais recentes tá como eu falei para vocês o cartão de crédito internacional eu tenho conta conta pela paypal eu tenho eu posso muito bem pagar os 15 dólares para ele mas ele não fala um a ele não responde lá no 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 telegram beleza rapaziada telegram tá com um bug aí também tá rapaziada é um bug que que quando você envia um código de de sms não tá entrando no telegram cuidado velho o mundo tá fudido com os aqui e mano nunca acredita num hack certo porque eu tô eu porque tipo assim mano eu podia ter feito a recarga aqui para depois entrar em contato com o cara tá que que acontece eu podia ter ter pagado tá a maioria das pessoas vão fazer por isso que eu tô passando esse vídeo aqui por isso que eu tô passando essa informação então compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece aí que jogam free fire que tá em busca de hack coisa do tipo é mano não baixe nenhum modo de menu porque nenhum modo de menu tem geração de e-mail certo e quando não tem geração de e-mail falso você vai tomar banho no aparelho você vai conseguir jogar free fire certo outra coisa que eu vou falar para vocês não comprem modo de menu de ninguém tá tem vários vídeos falando sobre esse vip mod pro certo rapaziada cuidado que é tudo golpe é tudo armadilha tá é cuidado para não tá perdendo o seu dinheiro suado aí porque a maioria das pessoas que vai atrás do do vip mod pro aí são pessoas que não entende nada que são trabalhadoras aí às vezes vai lá compra é maioria das pessoas compram para depois entrar em contato com a pessoa eu não eu sou o contrário primeiro eu tento entrar em contato com a pessoa se a pessoa não falar nada eu nem compro tá rapaziada então foi o que eu fiz certo eu tive que migrar lá para os estados Unidos porque um número brasileiro meu não conseguia entrar em contato com o cara então cuidado cuidado aí com esse golpe aí avisa todo mundo aí do free fire aí para não cair nesse golpe certo rapaziada então fica a dica aí vá para o papo é eu acho que tem brasileiro muitos famosos aí que jogam free fire tá tá rapaziada que é escondido atrás do aparelho celular que eles fazem isso aí para lavar dinheiro entre eles cuidado meu irmão cuidado ó ninguém é burro tá eu sei que a maioria do do pessoal é burro mas nem todo mundo é burro tá sempre vai ter um cara inteligente para descobrir o que você tenta fazer aí por trás atrás desse aparelho celular aí tentando lavar dinheiro de todo mundo beleza rapaziada então ó esse aqui é o olho que tudo vê tá rapaziada esse aqui é o olho que tudo vê então cuidado aí tamo junto forte abraço tchau 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 Obrigado.